Gratulhação! Quero ver balança ombrella aqui na plataforma Quero ver balança ombrella aqui na plataforma Pode, pode balançar Pode balançar Pode balançar Pode balançar Eu quero ver a puta jogar Putas, 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 putas jogaram Quero ver balança ombrella atirar pra tá fora Quero ver balança ombrella atirar pra tá fora Pode, pode balançar Tu quer a minha pia? Pode ter quando quiser Tu quer a minha pia? Pode ter quando quiser Tu quer que eu te foda Te foda o quanto quiser Tu quer que eu te foda Te foda o quanto quiser Piranha de chabaí E o DJ vai bolar Piranha de chabaí Arigatou, sayonara Arigatou, sayonara